Oi pessoal, tudo bem? Você quer aprender a fazer o seu xarope de Guaraná? Você não quer mais depender de comprar um xarope tão caro e às vezes uma consistência tão ruim? Então não perca mais tempo! Entre agora na descrição do vídeo e o link desse curso vai estar disponível para você onde você irá aprender passo a passo de como preparar o seu xarope. Não perca mais tempo! Não perca mais tempo! Eu tinha mais tempo! Tudo bem! Não perca mais tempo! Já não perca mais tempo! Nunca mais tempo! Não perca mais tempo que eu vou mostrar para você! Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo pra vocês aqui na cidade de Caxias. Bem-vindos a Caxias do Maranhão, galera! Aqui é Caxias e ali é o Otamirense, a PM e ali é o João Guilherme, querendo tomar café. Então, pessoal, amanheceu, viu? Mais um dia, mas já estamos quase chegando. Eu creio que daqui a mais ou menos umas 10 horas nós já estamos no nosso destino. Aqui pra vocês, a cegada. Acho que aqui é a churrascaria Padre Cícero. É aqui, pessoal, que o Otamirense toma café. Vamos lá tomar um café e dar café pro João Guilherme, quer comer, João Guilherme? Vamos tomar café. Ai, gente, bom dia! Já estamos aqui no outro dia, passando em Caxias agora. E aí, príncipe? O que você está achando? Esse príncipe dormiu, dormiu, me surpreendeu, porque eu pensei que ele não fosse dormir. Mas eu passei a noite bolando aqui, pessoal, pelo amor de Deus, eu não consigo dormir quando eu estou viajando nesses ônibus. A zoada, essa tremedeira, sabe? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus! Mas já está perto, só falta 70 km pra nós chegarmos ao nosso destino, né, João Guilherme? É. João Guilherme, você está gostando? As olheiras estão gritando, vocês estão vendo. Também passei a noite às claras, praticamente. Eu tento, pessoal, eu tento, eu me embrulho, eu tento dormir, mas posição nenhuma ajuda. Não acho que é porque eu só durmo emborcada, eu não consigo dormir assim, só durmo emborcada. E aí, fica difícil, né, Joãozinho? Aí nós estamos passando agora na cidade de Caxias, e já vamos entrar no nosso destino. Chega lá, a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Seu João Guilherme acabou de tomar café, eu só tomei uma água, gente, só se descem com a voz. Eu tomei uma água e estava aqui indo já. E a continuação. Gente, vai ser 12 vídeos, só uma viagem, porque é 24 horas. Então, se eu fizer um vídeo todinho, ia ficar muito grande, né? E é porque eu cortei muitas coisas, porque se for pra gente mostrar tudo, fica grandemente. Mas deixa o like aí nesse daqui, deixa o like. Vamos lá de vlog de viagem, gente. Vai ser vlog de viagem, vocês podem se preparar. Surra! Surra de vídeo de viagem. E o João Guilherme tá aqui. Vocês vão gostar, tem muito lugar bonito lá que eu mostro pra vocês. Deixa o like aí pra nós. Se inscreve no canal. Gente, chegamos aqui na Terezola. Ai, gente, que tribulação. Meu Deus do céu. Ficamos num lugar horrível. E quase que a gente não conseguiu chamar o Uber. E o aplicativo dava errada e pedia senha, e pedia e-mail, e pedia código. Foi preciso baixar outro aplicativo. Gente, mas tá tudo certo. Já estamos no Uber, já estamos indo pro nosso local. Meu Deus. Estamos em Teresina, gente. Vamos mostrar a Teresina pra... Pra vocês. Pará. Estamos vindo do Pará.